E começamos mais um vídeo novo hoje, uma aventura sem fim, uma aventura onde a gente saiu de casa só com roupas e com destino, é, uma cobertinha, um travesseiro, uma garrafa de água, um salgadinho dentro do carro, com destino de ir pra Escócia, vamos, vamos até a igreja ali que eu tô filmando agora, o destino de ir pra Escócia, né, subir e já começamos comprando coisa no mercado pra ir no banheiro, o banheiro tava fechado e na verdade o banheiro era free do lado de fora, e a gente passou do lado e não viu, então começamos assim já. E a gente tá em bafo aqui agora, é tipo bathroom só que sem room, só bafo, tá? A produção coloca embaixo aí, e você comprou saca de coco pra você tomar pra ir no banheiro de novo, é isso? Faz aqui meia hora, você quer ir no banheiro de novo? É, tem que ficar. Tá bom. E olha essa igreja. O tempo tá esse tempo assim, mas tá ótimo, ficar assim no chover, tá maravilhoso. Por que que você escolheu vir pra cá, Jéssica? Nessa cidade aqui? Porque eu olhei lá no mapa, assim, eu olhei melhores destinos do Reino Unido, e aqui tava lá que era um dos melhores destinos pra conhecer. E aqui é muito bem, então vamos. Ah, vocês estão esperando o ônibus sair. Vamos fazer um, tem um nóis e um ônibus, então, esperando o ônibus sair. E aí, a gente volta quando o ônibus sair. Eu achando que a minha porta estava torta, mas é porque o negócio é no meio, é torto. O que que é torto? Ah, ele é torto mesmo. E eu tentando centralizar e não tava centralizando. Eu acho que o vinho tá de ponta cabeça. Tem um jardim aqui, ó. Tem que pagar pra descer lá no jardim. Não sei porquê. Aqui é o Rio Tietê. Olha, tem uma cachoeira ali. Olha o campo de futebol ali, ó. Ah, da hora daqui. Olha a vista, que legal. Olha os passarinhos tomando banho ali, ó. Aqui eles estão indo no meio da rua só pra filmar como é que é o cenário pra vocês, ó. A cidade é toda assim com essas pedras, assim, diferente. Olha o sol saindo lá, ó. Tá saindo o sol, hein. Olha lá, Brasil. Olha essa rua aqui lembra a Itália. Bem pequenininha, assim, ó. Igualzinho. E olha, essa rua aqui é bem busy. Parece que a gente tava ali agora. A cidade é bem cheia. Hoje é um sábado, né? Por isso que é cheio. Eu espero que a estabilização da câmera tenha ficado boa, que eu liguei. Então esperamos que fique bacana isso aqui. Olha, a Jessica falou, nossa, sua mãe ia falar, nossa, olha aqui esse bolo. Olha que delícia, ó. Muito da hora as construções aqui, velho. As casas, como é que é? As casas não, né? Os lugares em si. E a Jessica não quer pegar um patinete comigo pra gente sair andando na cidade. Olha o mas, ó. Jessica quer ir aonde você quer, Jessica? Quero ir ali no shopping. No shopping, né? Quer ver se tem pré-marca lá dentro do shopping? Não tem, mamãe. O brechó? Não tem. Vamos pôr a máscara então. Olha, parece aquelas roupas que eles entram na praia, né? Lá no Brasil? Fala, meu, pra você usar com seus amigos. Você falou que você queria um vestido igual? Igualzinho, ó. Bem-vindo. Obrigada. Cadê a bandeira do Brasil ali? Ah, a bandeira do Brasil tá lá no fundo. Que é a parte que minha mãe fala, nossa, olha, olha aquele ali, olha. Olha, mãe, olha. Mark Pillar. Olha que tinha a bandeira do Brasil ali, olha a bandeira do Brasil ali, ó. Olha, 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 olha. Olha que tem as bolinhas que tem lá no Brasil. Olha a bolinha de futebol. Tem mesmo. A gente nunca tinha visto. Tem que ter dadinha aqui. Um dadinho não vai ter. Tem que ter bolinha aqui com coisinha. Ah, esse aqui também, nossa, esse aqui é que gruda no dente. Vai comprar um colar pra Mercedes aqui, ó. O que você acha? Mercedes ia gostar. Onde vai? Pra Nova York? Pra Los Angeles? O que que você achou, Jessica? Ela acabou de passar aqui, ó. Nossa, pronto. Já era. Acabou meu dinheiro. Acabou meu dinheiro agora. Não, eu só quero ver se tem uma lama boa. As véia piram nessa loja, ó. Ó a véia ali, Jessica, ó. Olha quantas agulhas, amor. Você não precisa de mais agulhas, né? Você tem muita agulha na sua casa já, né? Olha que legal como que eles deixam os botões à vista pra você poder esconder. Que legal. Mano, essa loja aqui tá parecendo quando você vai lá na 25 de Março. Tá igualzinha. E o cara ali dentro e eu falando e ele não entendendo nada e falando O que que esse cara deve tá falando? Ele vai jogar no Google. 25 de Março. Ele vai ver um monte de gente correndo e não vai entender nada. Enquanto isso, no lustre do castelo. Obrigado, Jessica, por me lembrar, viu? Que eu tinha esquecido do Castelo Roatmoor. Não, é aqui que eu falei. A Jessica viu uma vila, uma fila. Vamos na fila pra ver onde que vai. É aqui o Museu do 27 Libras. Ah, e aqui é o Museu do 27 Libras. Nossa, que legal. Aqui é a frente dele? Vamos lá na frente. Eu amo esse som. Isso. Tá gostosa. unleash comigo. Mano, o cara não se mexe, velho Se liga Se liga no chãozinho da rainha Olha o guarda ali, ó E o cara tá lá parado, ó Mano, o cara causa, velho, parado Não, parou, né, velho Olha esse cara aqui Ele tá equilibrando a cor Tocando violino Não tem nada segurando ele, ó Se liga na evolução Só pôr o bagunho ali E você é obrigado a pagar dois pautas ali E você é obrigado, peraí Olha aqui, ó Olha lá Passou o cartão Já era Mano, a cadeira do cara tá inclinada, ó lá Mano, o cara não se mexe Olha lá Viu comida, quem que você lembra, Jéssica? Da Maria do Carmo Da Maria do Carmo, ó lá, ó Olha como é a vida a cidade aqui Não sei porquê, mas acho que todos os vídeos saem de ponta cabeça, mas tudo bem Ah, Jéssica, você quer entrar na loja doce, né? Você acha que não? Não, cara, ele faz o tempo A gente ia almoçar agora, acho que não vai mais Não vai entrar, Jéssica? Tem certeza que você não quer entrar? Tá muito cheio É gostoso isso, né? Vamos passando as bandeirinhas, o que que é gostoso? O que que é gostoso? O que que é gostoso? As bandeirinhas da festa junina Olha a feira lá, ó Olha o que legal as bandeirinhas? Tá ao contrário, não tá? É, o pé tá ao contrário, pra quem pira no All Star, eu sei que dá, ó Tá com o maior cabelo da moça que passou Da hora a cor daquele cabelo Aquele verde desse, você pintar o cabelo Você pintar com aquele verde lá, eu pinto de rosa Vai pintar? Cadê o joinha que você fez agora aí? Vou marcar o presente que tá mostrando Olha o presente pra mim Ah, eu vou... Ih, tem que fazer doação no presente Aqui, ó Happy Donate O que que tá escrito aí? Cider Isso que é lá, cider lá em cima, lá Olha lá, os caras de prancha no meio da cidade aqui, ó Será que esse aqui é limpo pra cair? Stand up, não é prancha Ah, é uma prancha, pra mim Sempre vai ser uma prancha É quase tudo igual, por que a cidade é assim, Jéssica? Paramos um pouco pra ir no banheiro, fica a perna 50 milhas pra Liverpool Pra Liverpool Pra Liverpool Pra Liverpool A gente vai dormir no Museu do Titanic No Museu do Titanic, no Hotel Titanic, né, Jéssica? Ah, é Quanto que é a hora que você tá dormindo lá? 245 pounds 245 pounds a noite Só que ela falou que ela não quer dormir Ela porque ela não trouxe o vestido da Rosa Não, é, não Só que ela tem que ter o cabelo da cor do da Rosa, tá vendo, né? Só que não trouxe o vestido, não vai dar pra dormir lá E eu também não tenho a roupa do Jack aqui, ferrou Hoje a gente vai deixar pra próxima hora Vamos no banheiro e daqui a pouco a gente volta lá em Liverpool Olha lá, Leandro, cadê você puxando desse aí pra não elevar o Léo, lá, cadê, ó Cadê, ó, cadê, cadê você puxando pra não elevar o Léo, hein, nen, 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 nen Muita mesmo Muita mesmo Tipo, eu acho que é um caminhão, alguma coisa que tá com fogo Uma fábrica Ah, tem uma fábrica ali, ó Estamos nós aqui Acabamos de passar nesse túnel de novo E peraí, 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 peraí Fala galera, como sempre eu esqueço de finalizar o vídeo Mas agora eu vou tirar umas fotos aí de como foi a viagem lá Pra mim poder fazer essa narração E falar que agora a gente tá indo pra Liverpool, né No vídeo aí E eu vou fazer em outro vídeo pra não ficar muito grande Então no próximo vídeo vai ter umas imagens bem legais De Liverpool e Lake Dick Street com o drone Que vai passar na maior montanha que tem aqui na Inglaterra É muito legal Mas ficou muito bonita as imagens Então nos vemos no próximo vídeo Não se esqueça de curtir, dar o like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho pra não abrir os próximos vídeos E comentar o que achou aí Valeu, fui